Oi todo mundo! Gente, o seguinte, nossa semana pra desvendar Cameron tá indo de vento em polpa Nós já estamos na quinta-feira, esse é o quarto vídeo E muita coisa a gente já comentou aqui do início de Cameron, dos PRs antigos Se você não assistiu ainda os anteriores, eu vou deixar linkado aqui ó, na tela, no final desse vídeo Oi, eu sou o Luiz, você tá no canal Aquele Fã, já se inscreve se não é inscrito Ative as notificações pra ficar sabendo quando tem outros vídeos O vídeo de hoje, gente, vai ser mais uma reação ao momento, né, antigo, tanto de Cameron quanto aqui do canal Eu gostei muito de reagir ao meu próprio vídeo, né, de 2016, com aquele momento de ciúme Cameron e tal E aí eu resolvi fazer um outro vídeo desse, só que reagindo aí a um dia, né, que saiu um possível beijo Cameron E também tem uma roçada Cameron, a sarrada Cameron, quer dizer, você pensa que foi o funk que inventou a sarrada Você está muito enganado, quem inventou a sarrada foi Cameron, e eu posso provar O mais legal de estar fazendo essa semana Cameron é que eu estou conseguindo lembrar muito, sabe, do porquê do canal existir Do porquê eu continuar fazendo e continuar insistindo Muitas vezes eu recebo alguns comentários, né, de haters ou pessoas que não gostam do meu conteúdo Dizendo que eu uso muitas vezes Cameron ou Shippers ou, sei lá, alguma coisa desse nível Pra ganhar inscritos, ganhar dinheiro em cima disso E eu apenas estou risada e quando eu assisto esses vídeos antigos Eu lembro bem que era tudo uma grande brincadeira pra mim Era tudo um, sabe, um momento, um entusiasmo Cameron, Larry, esses Shippers, essas coisas sempre foram coisas que me faziam bem, sabe Me fez abrir muito a mente Quem é do fandom da One Direction, por exemplo, desde o iniciozinho Vai saber do que eu estou dizendo A gente, no iniciozinho mesmo, a gente ficava meio assim Com essa questão de achar que os meninos eram gays ou não A gente tinha esse preconceito, né Não, não, não são gays E depois a gente virou o jogo E era mais fácil a gente reclamar se alguém achasse que eles eram héteros Do que se fossem gays Então, assim, Larry, Cameron, todas essas coisas foram grandes aprendizados pra mim, sabe E foram coisas bem importantes pra minha vida e tal Acaba que hoje, sim, né O meu trabalho principal, a minha fonte de renda principal é o canal É as coisas que eu faço na internet Mas nem por isso deixou de ser verdadeiro pra mim, sabe Eu ainda penso muito e faço muitas coisas Da mesma forma que eu fazia em 2015, em 2016 Que não era minha fonte de renda Não era uma coisa que eu ganhava nenhum dinheiro Não que eu ganhe muito dinheiro hoje, mas enfim Antes eu não ganhava nada Então, é só uma continuidade Hoje a gente está vendo muitos canais e muitas pessoas Falando sobre os shippers Fazendo reações a essas coisas Mas quem tem aquele olho clínico Percebe que muitas vezes é realmente por visualização Realmente é pra causar É pra, né Chamar gente Mas, sem mais delongas Vamos pra esse vídeo de reação A roçada Cameron E o beijo Cameron Que é pra isso que vocês estão aqui, não é mesmo? Bom, vamos lá Vamos dar play aqui E um, dois, três e já E a saga Sofrendo por Sapatão Tem um novo capítulo E esse capítulo Já começa o hino A saga Sofrendo por Sapatão Isso aí, gente Ó, ó, ó O título do vídeo Maior de 16 anos Roçada e beijo Cameron Isso foi em 2016, gente Em agosto Quando a gente era feliz A gente não sabia, não é mesmo? Vamos continuar Pô, gente É aquele capítulo que você não quer que acabe Quando isso acabar É que você acabar junto com ele Bom, gente, eu estava me controlando Com a roçada que a Lauren deu na cara Gente Meu Deus do céu Olha os bonecos da banda Obrex aqui embaixo, gente Aqui atrás Meu Deus Camila, anteontem Roçada? Como assim, Luiz? Como assim? Ó, como assim, Luiz? Que roçada? Eu tô roçada Olha aqui, olha aqui Ó Gente, olha A Lauren indo por trás Depois as duas ainda tem a capacidade De dar uma risada Veja, fecha um comigo Veja, ó Ó Ó Lauren tá aqui atrás Ó, ó Lauren tá aqui atrás Camila tá aqui na frente Certo? Acompanhando Aí, olha só Ela faça Ela dá uma Cê que a Camila até O que é isso? Meu Deus E a pobre da Arlen na frente Tipo A inocente, né? E aí, olha só Olha, gente Arroçada, gente Meu Deus Ó, ó Gente E olha que ela ainda pegou por trás E deu uma risadinha Uma risadinha Tá, eu posso estar viajando? Eu posso estar viajando? Mas a motherfucking Lauren Estava voçando atrás da motherfucking Camilinha E eu nem... Ai, gente Mato fucking Camilinha Nunca mais eu acho que eu tinha chamado a Camila de Camilinha Ou sim Ou não Mas enfim Pra depois não ficaram me chamando de louco Mas ontem no VMA Tiveram vários momentos Camilinha Tá bom A verdade, gente Esse VMA de 2016 Tiveram vários momentos Camilinha Que a gente nunca tinha visto antes Mas E esse mais, gente É aquele mais gostoso Marinha, pega meus drinks Pega meus drinks Ai, os drinks de novo, gente Olha eu bebendo Meu Deus Gente No Snapchat dela E tipo, gente Olho de Camilinha Olho de Camilinha É um vídeo Olho Ungido Olho de Camilinha, gente O que é O que é um microscópio Do lado de um olho De uma Camilinha Tá aí um vídeo rolando na internet Gente, mostra simplesmente Tá aí Eu tenho que respirar um pouquinho Tem que respirar Minha nossa senhora O vídeo mostra o quê? Gente Eu não sei como é que eu Não tinha um ataque do coração Esse vídeo provavelmente Saiu até de noite Ou de madrugada E eu não sei como é que eu fazia isso Sem morrer Eu lembro que depois dos vídeos Assim, na hora de editar Eu tava um caco Eu tava bebendo água E eu usava literalmente a bombinha Porque muita gente acha Que era só palhaçada minha Mas não Eu usava a real oficial A bombinha Porque Ó, eu tô ofegante Tá vendo? Eu tenho uns problemas respiratórios Mas, gente Eu não sei como é que eu sobrevivei Ó Ó Aqui atrás, gente Ó Esse negócio aqui foi a Diana Que postou, tá? E ó Ó As duas estavam aqui atrás, gente Cheque 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 Ó Ó Tá vendo aqui? Ó Ó Uma e duas Tá vendo? Muito parecido com o Lauren Que com a Mila, gente Muito Tá bom? Ó Ó Gente, estão se agarrando lá atrás Depois, inclusive A Diana até Excluiu o Snap, viu? Na época era Snapchat, eu acho Ó Ó Ó Ó Ó Ó Gente Só não vê quem não quer Só não vê quem não quer Ah, Luísa, eu não tô vendo Você não está vendo porque você não quer Simples assim, tá? Querido Olha, gente É pra isso, gente Ó Eu botei a seta aqui, ó Pra vocês terem certeza Diz tu ser a Lauren e a Camelia se beijando Tem que ser, gente Tem que ser 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 Tem minha bombinha Minha bombinha Minha bombinha Minha bombinha Agora dá uma olhada na imagem parada Ó, imagem parada, tá vendo? Ela se beijando Gente, só não vê Gente, é certeza É certeza Tá comprovado já Eu não vou sobreviver até 2017 Ai, meu Deus Luís Luís de 2016 Deixa eu te contar uma novidade, querido Você sobreviveu sim a 2016 Você sobreviveu a 2017 Tá? Pasme Você sobreviveu Tá sobreviveu em 2018 Inclusive Sobreviveu na Tyran E a É Chamila não é Camila comé Tu não sei o nome do Steve Porque não me importa, não é mesmo? Não tem condição, senhor Não tem Não tem Porque tipo, gente Final de agosto de 2016 Larry tá quase se assumindo Quase Camila tá assumindo Camila Ai, gente Dá até tristeza, né? Porque final de agosto de 2016 Larry tava quase se assumindo E não se assumiu Tipo, não se assumiu, né? Mas a gente já teve várias confirmações aí Que, enfim Rosando Eu nem lembro como era a minha vida Antes desse sapatão Será que existia vida Antes desse sapatão? Será que existia? Luiz Essa é a minha pergunta de hoje ainda, querido Em 2018 Eu ainda me pergunto isso Será que existe vida Né? Depois desse sapatão? Antes Não existe, Luiz Sim, gente Tem momentos na vida Que a gente tem que levantar Erguer a cabeça E dizer Já acabou Laura Gente É isso aqui É daquele meme Já acabou, Jéssica? Eu não acredito que eu fazia Gente Sério Meus vídeos eram melhores Meus vídeos eram melhores Meus vídeos eram maravilhosos Eu sou um embuste hoje Eu sou praticamente Thai Tá? Mas assim Luiz Do passado Você era maravilhoso Beijo ícone Ai, gente Por que? Não sei Ó Ainda fui beber água Quer dizer, ó E embaixo Aqui nos comentários Ó O pessoal dizendo Olha, ela apagou Tá comprovado Entendo a Lauren Além do mais Quem é que ia resistir A roçar na raba Da Camila Realmente, gente Eu acho que são elas mesmo Porque mesmo que o vídeo Está escuro Parece muito a Lauren E se não fosse a Lauren E se não fosse ela Por que a Daina Iria excluir o vídeo Não é mesmo? Poxa Nós que metipo Somos pior que FBI Ai, gente Que bonitinho Os comentários Tá vendo? E por falar em comentário Você pode deixar um comentário Do que vocês acham De tudo isso Neste vídeo Quem sabe aí Daqui pra 2020 2021 Eu não faço uma reação Desta reação Reagindo ao eu 2016 Bicho Eu espero que até lá A Cameron já tenha sumido A gente se vê no próximo vídeo Então é isso Falou Já vou Tchau 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 Obrigado.